Você dançando em meu juízo Na ciranda soltou minha mão Eu perdi o compasso de novo E você foi perdendo a noção E rodando em seu eixo escuro Eu deixei o meu corpo no chão E girando no meio do povo Você me abandonou no salão Eu caído encontrei outro par Sem pensar lhe tirei pra dançar Parecia seguir os meus passos Sem me acompanhar Agora vive segurando a minha mão Fica ao meu lado quando eu quero e quando não Eu não devia ter dançado com essa tal De solidão Você dançando em meu juízo Na ciranda soltou minha mão Eu perdi o compasso de novo E você foi perdendo a noção E rodando em seu eixo escuro Eu deixei o meu corpo no chão E girando no meio do povo Você me abandonou em seu eixo escuro Você me abandonou no salão Agora vive segurando em seu eixo escuro Agora vive segurando a minha mão Fica ao meu lado quando eu quero e quando não Eu não devia ter dançado com essa tal De solidão De solidão E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti